Olá, boa noite. O panorama de hoje fala sobre uma doença que atinge 30% da população brasileira. A hipertensão ou pressão alta é a principal causa de mortes no país. Conheça suas causas e saiba como evitar o problema. Veja também. A autorização de projeto para privatização de estatais gaúchas depende de agenda da mesa diretora da Assembleia. A história emocionante de um aluno da URGS que usou a própria experiência para desenvolver uma tecnologia de auxílio a pessoas com doenças neurológicas. E ainda, Grêmio estreia com vitória na Copa do Brasil. A Assembleia Legislativa decide nas próximas semanas se vai haver plebiscito sobre a privatização ou federalização de três estatais gaúchas. Para isso, o governo precisa que a mesa diretora do parlamento aprove um decreto que altera o prazo para encaminhar a consulta. O tempo começou a correr na Assembleia. 26 de maio é a data em que o projeto passa a trancar a ordem do dia do plenário. O governo quer a aprovação dos deputados para reduzir de cinco para três meses antes da eleição o prazo para convocar um plebiscito no caso da intenção de privatização de estatais. Além dessa urgência, o governador Sartori solicitou por ofício ao presidente Marlon Santos que a mesa diretora seja a autora do decreto legislativo, que convoca a consulta à população sobre a privatização ou federalização da CRM, CE e Sulgás. O superintendente do legislativo explica que, nesse caso, o projeto não passa pelas comissões e, após dez dias de pauta, poderia ser votado. Mas, para isso, precisa ser acatado pela mesa. A mesa diretora é composta por sete integrantes. As suas deliberações ocorrem por maioria, muitas vezes por unanimidade. Nós recebemos ontem também um ofício do gabinete do governador solicitando que a mesa tome a iniciativa de propor este decreto legislativo. Este ofício foi encaminhado ao presidente da casa, deputado Marlon Santos, e, certamente, o presidente submeterá a mesa, aos integrantes da mesa, na próxima reunião da mesa diretora da casa. A mesa diretora, no entanto, não tem agenda, pelo menos nas próximas duas semanas. Esta não é a primeira vez que o governo tenta viabilizar a privatização ou federalização das empresas do ramo de energia. Desde 2016, o Piratini tentou tanto a dispensa do plebiscito para vender as estatais, como a realização dele consultando a população. Nenhum dos projetos chegou a ser votado no plenário. A oposição contesta a iniciativa do executivo no projeto que altera as regras de convocação de plebiscito e a consideração dada aos trâmites dentro do legislativo. O referendo e o plebiscito são instrumentos do poder popular. E o poder popular não é o executivo, é o legislativo. Portanto, a iniciativa de leis que alterem as normativas de plebiscito e referendo, do nosso ponto de vista, não cabem ao executivo, cabem ao legislativo. Então, nós vamos, evidentemente, trabalhar no sentido de questionar a legalidade desse projeto de lei. O governo aposta nesta última estratégia, antes do fim da legislatura, para conseguir encaminhar as privatizações de empresas que não considera essenciais. Não há motivo para negar o que é direito da população. E não há motivo para fazer com que, portanto, esse projeto não seja votado no prazo necessário para que a população consiga votar no dia 7 de outubro, que é o dia mais democrático do ano, que é o dia das eleições gerais no Brasil inteiro. O programa de concessão de rodovias federais do Rio Grande do Sul foi discutido hoje por representantes de municípios por onde passam as estradas com pedágios. Eles se reuniram na capital com o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. A equipe do Tribunal de Contas da União, comandada pelo ministro Bruno Dantas, foi recebida na Assembleia pelo deputado Gilmar Sossela, que foi presidente da Comissão Externa, que acompanhou o debate da Agência Nacional de Transportes Terrestres para a concessão e praças de pedágio das BR-101, 290, 386 e 448. Representantes da comunidade de várias cidades no entorno das rodovias também participaram. O ministro Dantas explicou que o TCU analisa a proposta de concessão, que é uma decisão política, como órgão de controle e não tem ingerência sobre os termos do projeto. Nós não modelamos a concessão, nós não escolhemos e não decidimos se haverá ou não concessão. Quem toma essa decisão é o poder concedente, é o governo federal, através do Ministério dos Transportes, através da ETT, enfim, é isso para falar de rodovias. O movimento que acompanha a definição da proposta de concessão tem pedido a redução do prazo de 30 anos prorrogáveis por mais 30, a obrigatoriedade da duplicação dos trechos concedidos e a previsão de novas pistas no caso do aumento da demanda de veículos ao longo do período. A prefeitura entregou hoje à Câmara de Porto Alegre um conjunto de 13 projetos para ajudar a combater a crise financeira do município. Entre eles, o que propõe a revisão da planta de IPTU da capital. O texto prevê alíquota máxima de 0,85% para o imposto, variando de acordo com o valor do imóvel. A proposta vai tramitar em regime de urgência na casa. Confira também outras notícias do dia. O Ministério Público determinou o afastamento do cargo por 120 dias dos secretários da Saúde e de Administração de Guaíba, na região metropolitana. Também foram afastados o presidente da Câmara, um vereador e seis integrantes da Comissão Municipal de Licitação. Eles são acusados de envolvimento em um esquema para furar a fila de espera por atendimento do SUS e também de contratação irregular de serviços médicos. O MP também suspendeu os contratos de seis empresas investigadas. A estimativa é que as fraudes nas licitações provocaram prejuízo de quase 5 milhões de reais aos cofres públicos. Petroleiros gaúchos realizaram manifestação em frente à refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas. Eles protestam contra o anúncio de venda da Refap e dos terminais da Transpetro, feito pela diretoria da Petrobras. Eles alegam que a medida contribui para a perda de autonomia e controle interno sobre os preços dos combustíveis. Nesta quinta-feira, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, começou em todo o país a campanha Messa a Sua Pressão, que pretende alertar a população sobre os riscos da pressão alta. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 17 milhões de hipertensos. A hipertensão, mais conhecida como pressão alta, é uma doença silenciosa que não causa sintomas na maioria das pessoas. Existem os fatores inevitáveis, como a bagagem genética e o envelhecimento. A doença aumenta a prevalência entre os idosos. Mas a principal causa da hipertensão é controlável, porque está intimamente ligada aos hábitos de vida, como a má alimentação, obesidade, sedentarismo e o uso de cigarro e álcool. Um estudo realizado aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mostra que a hipertensão atinge 28,7% da população adulta do país. E 68,9%, quase 70% dos idosos. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no país. A doutora Sandra Fuchs coordena o programa Prever, que envolve prevenção e tratamento da hipertensão. O estudo comprovou que é possível reduzir a pressão arterial apenas com a mudança no estilo de vida. Não é um alimento que sozinho reduz a pressão arterial, mas é a dieta, o conjunto de alimentos que constitui essa chamada dieta DASH, que foi provada que é capaz de reduzir a pressão arterial e associada à restrição de sal, até em 11 milímetros de mercúrio. É um efeito tão forte, tão grande, que muitos medicamentos antipertensivos não têm o poder de reduzir tanto a pressão. E a gente sabe que no pós-exercício a pressão arterial cai, e eu diria que o exercício tem outro benefício. A pessoa que se mantém fisicamente ativa, ela não vai acumular tantas calorias. E o peso é outro aspecto, outro fator de risco importante para a elevação da pressão. Paulo de Quadros foi um dos voluntários do programa Prever em 2011. De lá para cá, ele perdeu 8 quilos e mudou de vida. Atualmente, com 74 anos, ele corre 10 quilômetros por dia e cuida com rigor da alimentação. A pressão, que era 16 por 12, hoje está em saudáveis 12 por 7. Eu me sinto assim, como se tivesse revivido 10, 15, 20 anos. Tanto que eu aconselho todas as pessoas da minha idade que venham para o Prever, que façam sua inscrição e que entrem nesse programa, que ele é glorioso. E ainda hoje, vejo os gols da vitória do Grêmio em sua estreia na Copa do Brasil. E depois do intervalo, a emocionante história do gaúcho, que usou a sua própria experiência para desenvolver uma tecnologia de auxílio a pessoas com doenças neurológicas. Um pesquisador gaúcho que sofre com os efeitos da atrofia muscular espinhal apresentou hoje, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a sua tese de doutorado. A partir da própria experiência, ele desenvolveu uma tecnologia que auxilia as pessoas com doença ou lesões neurológicas a terem uma maior autonomia. Dentre as muitas atividades do Dia do Cláudio, está uma reunião com os colegas da Universidade Aberta do Brasil, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Cláudio é o coordenador do Polo, que reúne 600 alunos de 13 cursos universitários. Na sala, trabalha com a mãe. A mãe é uma das colegas de trabalho e também é responsável pela sua alimentação. É que ele não consegue mais ingerir sólidos. Cláudio tem atrofia muscular espinhal, doença que, aos poucos, vai limitando os movimentos. As mãos, por exemplo, quase não se mexem mais. Por isso, Cláudio desenvolveu um teclado que digita sílabas em vez de letras. A doença do Cláudio é progressiva, ou seja, aos poucos, ele vai perdendo também a capacidade de falar. É a chamada síndrome do encarceramento. A pessoa está pensando, raciocinando, mas não consegue se comunicar. E o que fazer, então? Parar e se entregar? Cláudio não pensa nisso. Quando tu tem uma doença grave, uma doença considerada terminal, tu tem duas escolhas. Ou tu te vitimiza e já morre antes de teu corpo morrer, né? Que é quando tu perde as esperanças, as expectativas. Ou tu, assim, me bom, se eu viver um dia, que seja o melhor dia que eu puder viver. Na pesquisa para o doutorado, Cláudio adaptou essa tiara, que é usada nos Estados Unidos por quem joga games virtuais, para reagir a um sinal cerebral muito comum. A piscada de olho. Quando pisca voluntariamente, ele emite um comando para a tela. E sem fazer movimento algum, a letra é digitada. Formado em psicologia, foi preciso pesquisar neurologia, eletrônica, informática e educação. Três pessoas participaram dos testes. Um deles foi o próprio Cláudio, quando sofreu uma parada cardíaca. Eu escutava tudo que estava à minha volta, só que eu não conseguia dizer o que estava doendo, o que estava sentindo. Então, a minha família e um colega da universidade que é programador e tal, que é o Willian, eles sabiam que eu estava no início da pesquisa e levando até o hospital a interface e o equipamento. Então, adaptar em mim foi onde eu pude dizer que a cânula da tachostomia estava doendo muito. A pesquisa vai ser defendida na Faculdade de Educação da URGS. É o Cláudio retribuindo para a sociedade o que a doença não tirou dele, a capacidade de pensar e de lutar. Essa minha pesquisa, a intenção dela, muito além de desenvolver uma ferramenta, ele também é um convite para a comunidade científica também estar pensando no sujeito, não apenas como um corpo adoecido, mas que dentro dele tem um sujeito que vai continuar pensando, desejando. E ontem, nós destacamos aqui no Panorama os prazos para regularização do título de eleitor. Afinal, estamos há poucos meses do pleito de outubro já, né? Mas o que será que o eleitor pode esperar das redes sociais no período de campanha? Muito importante, né? É o que a gente vai saber agora com o Head de Comunicação da Agência Relevance, Alexandre Matos. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Dalva. Muito obrigado. É, Lilian. Lilian, desculpa, Lilian. Bom, Alexandre, é o seguinte, como é que a gente pode utilizar da forma mais positiva o marketing eleitoral nas redes sociais, né? Porque a gente sabe que é difícil filtrar, é muita informação, né? No caso dos candidatos primeiro e de quem quer fazer campanha para alguém, né? Perfeito. As redes sociais, elas começaram a ser utilizadas para campanhas eleitorais há pouco tempo. Então, existem ainda muitas dúvidas, né? Muitas inseguranças para os candidatos e para o próprio eleitor. Os candidatos em si, eles podem ter, como primeiro passo, a segurança de que eles podem, neste momento, fazer a sua autopromoção, divulgar as suas propostas de trabalho e o que eles pretendem com o seu cargo eleitivo. A única restrição, neste momento, é o pedido de voto. Esse é estritamente proibido pela legislação eleitoral. Mas todas as plataformas digitais, desde site, Facebook, Twitter, Instagram, elas estão autorizadas a serem utilizadas, neste momento agora, até o dia 7 de outubro. Certo. Bom, no caso dos candidatos, de quem faz campanha e também de quem quer escolher o seu candidato, né? Qual a melhor forma também? Bom, nós estamos acompanhando alguns momentos onde as redes sociais estão sendo questionadas. principalmente na questão das fake news, a questão da agressividade das redes e todo um discurso atual que está nos levando a ficar, digamos assim, um pouco inseguros com a busca de informação na rede. Porém, o eleitor tem, neste ambiente, uma possibilidade de explorar as plataformas, a vida dos candidatos e o que eles propõem para a nossa comunidade em geral. Então, a sugestão que se dá sempre é que o eleitor tome muito cuidado com a fonte da informação, tente não se envolver nos discursos de ódio, em grupos que ele não saiba a origem, principalmente cuidados com o WhatsApp, principalmente, que é onde os grupos são muito inseguros. Mas, realmente, o eleitor pode aproveitar esses canais para fazer uma discussão sadia, positiva e ajudar a decidir os destinos políticos do nosso país. O que pode e o que não pode nas redes sociais? Então, pode pedir voto? Não pode pedir voto. Por incrível que pareça, nós temos uma questão bem clara na legislação, que o pedido de voto, nesta época, ele é vedado por lei, para o cidadão comum e para o candidato. O que acontece é, claro, que existe aí uma certa liberdade de expressão que se mistura um pouco com essa questão do pedido exato. Então, a sugestão que nós passamos para o nosso telespectador agora é que ele não utilize números de partidos ou números possíveis de candidatos. Então, um pedido de voto ou uma defesa de um candidato se torna menos perigosa nesse momento com isso. Mas, é claro, ele pode defender o nome para uma futura pré-candidatura, sem problema nenhum. Perfeito. O nosso tempo já encerrou, mas só para finalizar aí uns segundinhos, como saber que está passando dos limites a quem recorrer, a quem recorrer, o que fazer, se o eleitor percebe que está passando dos limites? Ótimo. Ao Ministério Público, o eleitor tem todo o direito de fazer uma denúncia, neste momento, enquanto os tribunais regionais eleitorais não estão estruturados para receber, ao Ministério Público ou até outros órgãos, como a própria Polícia Federal, em caso de calúnia, difamação ou invasão de privacidade. Muito obrigada. Certamente o assunto iria muito longe. É verdade. É uma pena que o nosso tempo é curto. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. O novo estudo revela que a maioria das mortes por acidente de trabalho não tem nenhum registro em órgãos de fiscalização. A pesquisa foi realizada pelo Ministério do Trabalho e Ministério Público entre 2011 e 2016 e aponta distorções dos dados apurados devido à informalidade. A nova pesquisa foi apresentada na tarde desta quinta-feira, no centro de Porto Alegre. A diferença entre os números chama a atenção. Se em 2016 a Previdência Social apontou 139 óbitos de trabalhadores no Rio Grande do Sul, considerando apenas os seletistas, para a nova metodologia esse período foi ainda mais crítico. Foram 506 mortes. A diferença é que esse número considera também os funcionários públicos e os empregados autônomos e informais. Revela que nós temos um grande problema de acidentes na área dos trabalhadores que não têm carteira assinada. Então, isso é um primeiro dado que é muito impactante. A segunda coisa é que nós temos alguns nichos de trabalhadores que, em regra, não têm carteira assinada. E vou dar como exemplo aqui o trabalhador rural, agricultor familiar. Quer dizer, é ele com o seu trator na sua pequena propriedade trabalhando. Apesar de inovadora, a pesquisa esbarra num problema recorrente entre os estudos do setor. A subnotificação. Isto é, quando acidentes do trabalho não são informados ao INSS. Segundo este auditor, cerca de um terço dos acidentes não são notificados. É o empregador que, muitas vezes, deixa de fazer a comunicação para tentar se evadir de responsabilidade. Temos também empregadores, muitas vezes, desorganizados, mal assessorados, mal informados. Que, muitas vezes, não sabem preencher a carte corretamente ou esquecem de fazer essa comunicação. Enfim, existem múltiplas causas para essa falta de notificação desses casos. E que, realmente, elas acabam trazendo muitas distorções às nossas estatísticas oficiais. Setores como indústria e serviços, novamente, despontam um ranking dos mais perigosos. O trabalho em lugares altos é o que mais inspira cuidados. Mas o que pegou todos de surpresa foram os acidentes com tratores. Os acidentes com trator que matam dezenas de trabalhadores por ano no Rio Grande do Sul. Esse dado não existia até agora. E, por conta dessas fontes alternativas que nós fomos buscar, conseguimos chegar a essa conclusão de que existe todo um mundo, vamos dizer assim, do trabalho, que a gente não estava contemplando e que agora passa a contemplar, inclusive, com a possibilidade de atuar de forma preventiva. E quando se fala em acidentes, o trânsito não fica de fora. Nas estradas, os acidentes com motoboys são os que mais matam. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no estádio. E ainda, a Grêmio estreia com vitórias sobre o Goiás na Copa do Brasil. É daqui a pouco. Depois do tempo seco, uma frente fria avança pelo mar e provoca a chuva no sul do estado nesta sexta-feira. Vamos dar uma conferida, então, aqui no mapa, como é que vai ficar o tempo. Porque na região sul do estado, a previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no decorrer do período. Nas demais áreas, segue o predomínio de ar seco. O dia vai ter sol com presença de nuvens e a umidade relativa do ar fica em cerca de 50%. Vamos ver, então, as temperaturas, como é que ficam. Em Porto Alegre, mínima de 19 graus e máxima de 30 graus. Em Uruguaiana, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Já em Rio Grande, a chuva deixa as temperaturas a menos. Mínima de 22 e a máxima de 25 graus. O Tribunal de Justiça do Estado considerou ilegal a lei que alterou para a Avenida da Legalidade da Democracia o nome da Avenida Castelo Branco, em Porto Alegre. A decisão acatou o recurso do Partido Progressista, que apontou irregularidades no processo de votação do projeto. Com isso, o nome da Avenida volta a ser Castelo Branco. Confira outras notícias desta quinta-feira. Deflagrada pela Polícia Civil, a segunda fase da Operação Green, de combate ao tráfico de drogas no município de Canoas, na região metropolitana. Cinco pessoas foram presas no bairro Niterói, entre elas, o responsável pela montagem das armas do grupo. Também foram apreendidas drogas, munições e rádios comunicadores. Em Santa Cruz, no Vale do Rio Pardo, uma força-tarefa das Polícias Federal, Civil e Brigada Militar deflagrou a operação de combate ao tráfico de drogas e contrabando. Foram cumpridos mandados de apreensão e prisão contra uma quadrilha responsável por furtos e roubos de automóveis e motocicletas, que eram trocados por entorpecentes. Os criminosos também cobravam dos proprietários o resgate dos veículos. As vítimas podem entrar em contato com o telefone da Polícia Federal na região. A equipe do TV Repórter desta semana explorou as sensações do corpo. Em uma viagem pelo interior do estado, experimentou a adrenalina dos esportes radicais e a endorfina produzida pelo bem-estar da meditação. O programa começa às 10h15 da noite. A força dos ventos, das águas, do sagrado. Uma viagem para o interior do Rio Grande do Sul, onde medos e limites são colocados à prova. Eu comecei bem nervosa, imagina se eu caio, mas agora eu já estou ficando mais tranquila. Onde mais uma vez a história ganha vida. Precisava existir um lugar onde as pessoas embarcavam e desembarcavam do trem, né? E aí surge a estação Sapiranga. O TV Repórter desta semana mergulhe nas aventuras e no passado de Sapiranga e Três Coroas. Cidades que atraem turistas e aventureiros de todo o país. Depois de dois jogos sem vencer, o Grêmio conseguiu uma vitória importante na sua estreia na Copa do Brasil contra o Goiás. E o que é melhor? Sem sofrer gols. É a sétima partida seguida em que a defesa do Tricolor não é vazada. Vamos ver então os gols de ontem no Serra Dourada. O primeiro tempo mostrou os mandantes mais recuados, marcando forte o Grêmio e apostando nos contra-ataques. As poucas chances de gol, entretanto, foram do Tricolor, principalmente com chutes de fora da área e em cruzamentos que encontravam Jael pronto para cabecear. A melhor chance surgiu dos pés de Maicon, que achou Everton pela esquerda e o deixou livre para concluir. O goleiro Rangel, entretanto, defendeu. O começo do segundo tempo foi de sustos, como nesta bola por cobertura que Marcelo Groi salva com a ponta dos dedos. Mas foi apenas susto mesmo, porque na sequência Jael toca para Everton na esquerda, que passa por dois marcadores e fuzila a meta de Rangel. Um golaço que colocava o Grêmio na frente do placar. A partir daí, o Tricolor passou a criar mais e, na metade do segundo tempo, Luan tenta passar dois marcadores e é derrubado na área. O árbitro marca pênalti que próprio Luan bate e dá números finais ao jogo. Grêmio 2, Goiás 0. Com o resultado, a equipe de Renato pode perder na arena por um gol de diferença. Se perder por dois, a decisão vai para os pênaltis. O jogo em Porto Alegre está previsto para acontecer no dia 9 de maio. E o Panorama fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Fique agora com o Debate TVE, que hoje discute as mudanças no financiamento para a compra de imóveis. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você.